Boa noite. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou o número de pessoas aptas a votar em governador Valadares nas eleições municipais deste ano. São 198.486 eleitores. Com base nesses dados oficiais, a maior cidade do leste de Minas não terá o segundo turno no dia 6 de outubro. A partir do dia 6 de outubro, apenas um turno. O repórter Sábio Scarabelli chega ao vivo com essas informações e também outras informações interessantes nessa questão das eleições municipais. Boa noite, Sábio. Oi, Saulo. Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste. Isso mesmo, esses dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral nessa quinta-feira. E conforme você já antecipou aqui, o TSE informou que governador Valadares não terá neste ano a decisão das eleições municipais em segundo turno. A última vez que isso aconteceu foi no ano de 2020. Aliás, a última e também a primeira vez na história de governador Valadares em que uma decisão foi definida em segundo turno. Para que houvesse o segundo turno, a cidade teria que ter alcançado 200 mil eleitores e um. No entanto, neste ano, a cidade ficou com 198 mil 486 eleitores. Conforme o TSE, quase 90% do eleitorado valadarense já possui o cadastramento biométrico que não vai ser exigido neste ano. O TSE disse ainda que nos últimos quatro anos a cidade perdeu 15 mil e quatrocentos eleitores. Essa perda se dá por conta do fenômeno migratório, né, de brasileiros para outros países e também por conta de mortes provocadas pela pandemia da Covid-19. Só em governador Valadares teriam ocorrido aí 1.500 mortes por conta da pandemia da Covid. Dentre os eleitores valadarenses, as mulheres permanecem sendo a maioria, sendo 54% do eleitorado da cidade contra 46% do eleitorado representado pelos homens. A maior parte dos eleitores da cidade tem idades entre 45 e 59 anos e representam 51 mil e 800 eleitores. Outro dado interessante que o TSE apresentou é com relação aos eleitores que não têm a obrigação de votar. São idosos com 70 anos ou mais e também adolescentes de 16 e 17 anos que têm o voto facultativo. Entre os adolescentes de 16 anos, neste ano o governador Valadares vai ter 164 meninas votando pela primeira vez. Com 17 anos, a cidade terá 373 moças e ainda 348 rapazes que vão estar frente a frente com uma urna eletrônica pela primeira vez. Com relação aos idosos de 70 anos ou mais, a cidade possui cerca de 11 mil mulheres e quase 8 mil homens que poderão votar no próximo dia 6 de outubro. A cidade de governador Valadares, a gente lembra aqui, possui três zonas eleitorais. A zona 318 é a que tem o maior número de eleitores. São 75 mil e 582 eleitores registrados na zona 318. E um outro dado para a gente poder fechar, Saulo, é que Minas Gerais permanece sendo o segundo maior colégio eleitoral do Brasil com cerca de 16 milhões de eleitores. O Estado fica apenas atrás de São Paulo. As eleições municipais ocorrem em primeiro turno no dia 6 de outubro. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado pela sua participação no MG Record. Boa noite para você, um bom descanso. Até semana que vem.